Olha, eu acho que vai continuar, porque ele já sabia que arma não vai, assim, como eu posso dizer, não vai livrar ninguém. Nós andarmos armados não vai nos deixar mais poderosos e mais seguros, no caso. Por exemplo, ele, eu tenho certeza que andava com segurança ou com arma. Aí, viu o que aconteceu. Agora, eu espero que mude o pensamento dele, né? Porque não se resolve violência com violência. Com certeza não, sou contra essa política de armamento que ele quer fazer, né? Porque, como eu acabei de falar, violência não se combate gerando a violência, induzindo a pessoa a ser violenta. Eu acho que pode até aumentar, por conta dele passar, né, esse problema da insegurança, ele ser mais uma vítima da criminalidade, um atentado, né, a vida dele. Eu acho que isso só vai fomentar ainda mais a ideia dele, dessa questão do armamento, né, da segurança. Eu não sei até que ponto a arma traz segurança, mas é o pensamento dele, né? É uma incógnita, né, porque quando nós votamos contra o Estatuto do Desarmamento, nós tínhamos a ideia de que iria mudar, que iria diminuir a violência, e os índices mostram que foi só o contrário, que aumentou, né, no caso. Só a favor dos pré-requisitos, né, que se tenham, quem quiser ter arma, quem quiser ser colecionador, quem é armamentista, que acha que a arma traz segurança, só a favor, desde que preenchidos os pré-requisitos, para o cidadão de bem, porque parece que só os criminosos podem andar armados, é o que parece, né, para nós que assistimos, isso. Eu acredito que sim, até porque isso prova que o país precisa de um presidente enérgico, sério, honesto, até ele foi vítima da violência, imagina as outras pessoas. Só a favor do cidadão de bem ter o direito à arma para se defender, como é que o bandido pode ter arma e o cidadão de bem não pode? Não, agora ele vai se preservar. Não, porque não é uma coisa muito boa, eu já tive amigos que já se suicidaram, e não é muito bom. Olha, eu acho, não que isso seja o certo, né, mas eu acho. Bom, eu vou usar o exemplo que a maioria das pessoas usam, os Estados Unidos. Lá é onde mais acontecem atentados a escolas por causa do armamento, e lá mesmo as pessoas estão pedindo pelo desarmamento. Então, eu acho que seria um regresso se trouxesse o armamento de volta para a sociedade brasileira. Porque o que ele pensa é totalmente fora do comum, não é, desse mundo. Então, para ele, o que ele vive no mundo dele, então, ele sendo esfaqueado ou não, é isso que ele pensa. Porque isso não diminui, isso só vai aumentar a violência no país. Como mulheres que são, digamos, que possam ter o armamento e ver um cara sediando, ela vai querer usar e vai fazer mais violência do que já acontece. Com certeza. Porque as opiniões dele não é uma coisa que uma facada vai fazer tirar da mente dele. Tenho certeza disso. Não, porque não é uma coisa que deve ser liberada para qualquer um, assim como drogas também, não deveria ser liberada, como tem em outros países que é. Mas creio que não é viável. Acredito que sim. Por que, cara? Acho que não é motivo para ele mudar. Acho que agora que ele vai continuar, vai se aprofundar mais ainda na forma de pensar dele, no que ele está propondo aí para a população nessa eleição. Perfeito. Você é a favor do armamento? Do armamento? Sou a favor. Sou a favor, com certeza. Por quê? Diante da situação que se vive de tanta violência, depois que fizeram o desarmamento da população, quer dizer, só o bandido que usa a arma, a população não usa a arma nenhuma, não pode usar, tem que mudar, tentar voltar ao armamento. Pelo menos haver uma brecha na lei para dar uma condição, não que seja para todo mundo, mas que tenha um critério grandioso para poder dar a condição das pessoas ter a sua arma, pessoas de bem. Olha, ele é bem forte no seu posicionamento, ele não é de voltar atrás na palavra dele, e eu acredito que ele vai continuar com esse novo discurso, com esse discurso novamente. Olha, eu sou contra. Olha, eu acredito que na sociedade que a gente vive, né, armar a população seria totalmente não viável, por conta que a população não tem uma educação, assim, para lidar com esse tipo. É novo para a gente, isso. É novo para a gente, isso. É novo para a gente, isso.